Olá, anzas e valentinas! Como estamos? Unhas repetidas, bebidas sem álcool, roupas largas, ausência no Instagram. Isso só pode significar uma coisa. Eu voltei, anzas e valentinas! Bem no meio do olho do furacão. Furacão esse que foi criado pelo mini cristal da tempestade quando ficou sabendo pelos portais de notícia que iria se tornar irmã mais velha. Por que será que nossa pobre menina rica cristal bem sudo, Kylie Jenner teria motivos para esconder esta gravidez de nós? Assim, né? Se ela não tivesse feito isso outra, a gente até não teria suspeitas agora. Porém, podemos dizer com plena certeza que Kylie está grávida? Nyaaau! Não sem antes analisar os indícios que eu não só coletei aqui como organizei em linha do tempo. Por quê? Eu vim aqui, ó... Fofoca mastigada. Muito prazer! Eu sou o Breno Moreiro. Se eu sou o Meliê de Tretas, Gringas de Tutupau que sou o arroba Breno Moreiro no Instagram, no Twitter, no TikTok e aqui no Brasil também. Tutupau! Muito feliz de estar retornando aos trabalhos neste canal. Quero elogios do meu cenário. Por favor! Não está em sua forma final. E nem nunca estará, né? Não existe forma final. Mas está em andamento. Em processo. Temos tudo novo aqui neste canal. O cenário do canal é novo. O youtuber é o mesmo. E a filha também. E tem outra filha, que é a Maria, a cachorra. Isso eu vou explicando ao longo dos diversos vídeos que agora serão lançados com periodicidade. Se é amor, eu amei. Vai ter vlog da minha casa nova, vinda para o Brasil. Aniversário da coach de três anos. Por quê? Vou fazer bem depois do que aconteceu a festa? Sim. Mas o importante é que eu vou fazer... Ai, ó... Fofoca. Por que estão aqui? Bom, agosto foi o pico das teorias da conspiração. Agosto de 2021. Teorias essas em torno da gravidez de nossa pobre menina rica que ele sabe em sudo, Kylie. Essas teorias foram alimentadas com indícios que datam desde abril deste mesmo ano de 2021. Kylie Jenner e Travis Scott. Quando eles se juntam... Foi assim que a Stormi foi concebida. Os dois se viram e falaram. Vamos. E eles foram e fizeram o menino. Tá aí, ó. Essa coisa mais linda do mundo. Três anos e meio, tudo tal. Só que, provavelmente, o toba da Kylie fechou quando vários portais de notícia começaram a soltar dizendo que Kylie estava gravíssima. Incluindo a Vogue, que disse reportedly. Reportedly significa assim. Ó, eles estão falando que a Kylie tá grávida. Eu concordo. Se ela não estiver grávida, eu concordo também. Ou seja, não querendo colocar a mão no fogo, né? Safares. Inclusive, nessa matéria da Vogue, eles ainda jogaram um shade. Nada súbito pelo Rob, coitado. Porque falaram assim, Ai, vai ser uma criança, né? E mais uma adição pra família. A Courtney já tem três. Kika tem quatro. Chloe tem um. E a Kylie tem um. E o Rob não é da família, não? E a Dream não existe nesse clã? A única que leva o sobrenome Kardashian? Se você tá perdido no meio de tanto menino, vou deixar aqui pra você o vídeo em que eu detalho cada criança desse clã. Eu até tinha colocado como guia definitivo. E espero, Kylie, que você me recompense. Porque se esse menino novo seu nascer, eu vou ter que fazer outro vídeo? Vou, né? Ai, que triste. E assim, sabemos muito bem que Kylie escondeu a sua gravidez. Então, depois de três anos e meio, estaria ela repetindo essa mesma fórmula não tão secreta? Vamos aos motivos. Como filha caçula do clã Kardashian-Jenner, Kylie viu ali, de primeira mão, de camarote, todas as tretas que deram na família. Não somente ela, com a ajuda das irmãs, com a vivência das irmãs, pode testar as próprias teorias e saber, tipo, Ah, isso eu quero pra mim. Isso eu não quero. E Kylie rompeu barreiras dentro da família, porque foi a única que manteve uma gravidez em segredo. Diferente da Kika, da Khloe e da Kourt. E da Black Charm, mas ela também não é da família, mas o Rob é. Enfim. Ou seja, nossa pobre menina rica, muito privilegiada. Porque recebeu todo o conhecimento mastigado e vivido pelas irmãs, e agora tá lá, ó. Escondendo uma gravidez? Não sei. É importante destacar também que teve o quê? Aquela reunião das Kardashians. Pra encerrar as 20 temporadas do reality, elas se sentaram em uma reunião. Quem diria? O nome do programa se chama Kardashians Reunion. E elas fizeram ali o quê? Uma reunião pra falar de tudo que o povo queria saber. Não teve... Ai, não vamos falar disso, porque eles falaram de tudo. Não se esquivaram tanto de perguntas, exceto Kylie. Sobre, né, gravidez, super exposta, a Kika foi lá e deu o depoimento dela. Dizendo o seguinte, havia momentos em que estávamos dirigindo, grávidas, e os paparazzi faltavam bater no carro pra conseguir uma foto. Kylie realmente queria, eu acho, proteger sua segurança e do bebê, e fazer desse momento algo muito pessoal. Kylie acrescentou, dizendo, eu compartilhei muito da minha vida. E eu era também muito jovem enquanto ainda videi. E isso foi muito pra mim, pessoalmente. Eu não sabia como levaria isso ao público também, e como teria a opinião de todos nesse momento tão delicado. Acho que foi apenas algo que eu precisava fazer sozinha. E aí, a Kendall foi lá e acrescentou mais uma fala, dizendo o seguinte, isso é obviamente uma teoria. Eu nunca engravidei, e tenho certeza que há estudos sobre isso. Mas acho que quanto mais em paz você fica quando está grávida, mais tranquilo seu bebê fica. Acho que é um reflexo até da filha dela hoje e de como ela é incrível e linda. Só porque Kylie estava em paz durante a gravidez. Eu realmente acho que foi a melhor decisão. Kika falou, Kylie acrescentou sobre a gravidez dela, o Kendall, você não tem sal, opina não. E outra, ai não, que a Storm nasceu linda porque a gravidez dela foi protegida. O seu sobrinho tão sal feio? É isso que você quer dizer? Discorro sobre o assunto, eu ou sim sal. Aliás, aceitarias um vídeo sobre essa reunião das Kardashian? Porque eu não deu tempo de eu falar disso, porque eu estava viajando para cá, para o Brasil. Então se você quiser, comenta aí embaixo, só para eu saber se vale a pena fazer o vídeo, né? Por favor. Aliás, se inscreva no canal para saber caso eu faça esse vídeo, quando ele vai sair, e também muitos outros vídeos, que agora eu voltei com tudo, viu? Eu voltei com tudo. Mas assim, ok, ah tá, vamos supor que a Kylie realmente esteja grávida, e por isso que ela está assim, afastada das redes. Ó, você se prepare, viu? O abandono da Kylie, porque ao que tudo indica, ela ainda vai abandonar a gente. Muitas vezes. Isso porque não é de hoje que Kylie vem dizendo para a gente assim, ai eu quero ter muitos filhos, ai eu quero ter muitos filhos. Mas precisamente, ela deu um número, o tanto de filho que ela quer. Não só um, dois ou três, são sete filhos. Por exemplo, lá em outubro de 2020, quando ela gravou um vídeo com a James Charles, que inclusive eu já falei aqui no canal, se você quiser assistir, vou deixar aqui nos cards e tutubral. Quando perguntada sobre mais filhos, Kylie falou, eu quero muito. Penso nisso todos os dias. Kylie, confesso que eu também penso nisso todos os dias. Mas não para fazer filho. Em março de 2020, quando Kylie e Travis estavam andando um tempo ali, ela deu uma entrevista para a Rafa Cesar. Ah, não. Chegou a maior de todas. A filha filhona ajudando o pai dela. Gente, a Malu entra nesse estúdio todo dia. Ela quer relaxar, ela entra aqui nesse quarto. Porque ela sabe que é o trabalho dela, né filha? É isso mesmo. Tem que trabalhar. Garantir o patê. Deixa um like para a filha. Ela fica tão feliz. Tão feliz. Aí a Kylie falou assim, todos os meus amigos me pressionam sobre isso. Isso ter filho. Eles amam Storm. Eu definitivamente sinto a pressão para dar a ela uma e me. Linguagem neutra, não binária aqui. Mas não tenho nenhum plano no momento. Até porque diz ela que nessa época ela estava tentando muito equilibrar o fato de ser mãe e estar dispondo a filha tão cedo. Ela continuou, né? Estou apenas tentando dar o meu melhor. Embora ela ainda seja pequena, para lembrá-la de como somos privilegiadas. E que isso não é normal. A maneira como vivemos. Acho que ela se sentiria diferente se eu estivesse sempre cobrindo a cara dela e gritando para os paparazzis. Não olhe para a gente. Não tire o voto. Um mês depois, já em abril de 2020, Kylie apareceu em uma live com ela. Stassi Karanikolauk. Amiga da Kylie, a Anastasia. Elas estavam em uma live que era um evento beneficente. Por quê? A pandemia chegou nesse momento, né? Infelizmente. A gente achava que ia durar 15 dias e estamos aqui até hoje. Setembro de 2021. O importante é que a Kylie não só apareceu com seu cabelo natural, mas nessa live ela falou quero sete crianças no futuro, mas não agora. Kylie. E ela acrescentou assim, ó. Gravidez não é uma piada. É uma coisa séria. E é difícil. Não estou pronta para isso. Ainda. Dito isso, agora que sabemos quantos filhos a Kylie quer ter, de onde começaram os boatos, vamos de indícios abrimos sim. Abril de 2021, no fim do especial de duas partes das Kardashians, a reunião que eu falei lá, as irmãs e mamã Chris se reuniram para fazer o quê? Um brinde. Catequila da essencial. E a Pob, menina rica, da Kylie, estava lá, ó. Chupando o limãozinho dela e segurando a bebida. E eu acho que ela não bebeu, não. Tirei prints para você ver, porque essa cena foi enquanto os créditos do especial estavam rolando. E aí a Kylie virou, longe da câmera, bebeu e o nível do líquido lá não desceu. Seria esse o indício de que Kylie estaria evitando bebidas alcoólicas. Porque estaria com um pãozinho no forno? Porque a gente sabe que a Kylie bebe. A bicha bebe, viu? E pior, no final, dá para ouvir um diálogo assim. Ai, tomei só um pouquinho, mãe. E a mamã Chris, que eu acho que foi a que falou, respondeu, as you should. As you should é como deveria ser. Ser o quê? Que vocês agravam? Kylie também, Deus, parabéns para o Travis. Espeito. Nos stories. E ela escreveu lá assim, pai da Storm. Aí, não demorou muito tempo, não demorou nada. Em maio de 2020, porque o aniversário dele é no final do abril, né? Os dois nos agraciaram com um chameguinho gostoso na balada. Balada essa que, inclusive, teve anita, que eu também falei aqui no canal. Vou deixar aqui nos casos para você assistir, relembrar. Que olha, foi tudo. Eu amo que esse casal está se amando novamente. Mas esse chameguinho foi só o aquecimento. Se é que foi aquecimento, mesmo se eles... Detalhe, né? que não somente em maio, Kylie nos agraciou com um ensaio maravilhoso. Ela que pisou muito na irmã, que é modelo profissional, a Kylie amadora. Também falei disso aqui nos cards. E pior, nessa mesma época ali, a Kylie postou uma foto da Storm, colocando o quê? Na marcação e na legenda, Kylie Baby. seriam o quê? Os produtos que você vai lançar também de criança ou você fez o teste de gravidez e sabia que o neném estava lá e foi tomar banho com a Storm e estava lá você, o neném e a Storm na banho e colocou assim hora do banho com Kylie Baby. Porque a Storm vai ser irmã mais aí. É? Junho de 2021. Toda a certeza que a gente precisava ela veio, viu? Travis, Kylie e Storm compareceram a um evento beneficente na Parsons que é uma escola de moda lá de Nova York. Que o Travis inclusive foi premiado com o Parsons Table Award. E aí, no discurso de aceitação ele falou assim Era tudo que a gente precisava, né? Vale notar que essa também foi a última vez que Kylie foi vista em público. Junho de 2021. A gente está em setembro. Nesse tempo todo de pandemia Kylie foi constantemente fotografada pelos paparazzi. Estranho, não? Quatro meses reclusa nem uma fotinha nova na rua desde Nova York, Kylie. Não somente nesse mês de junho teve ela desejando o Feliz Dia dos Pais para o Travis. Ai... essa foto que eles postaram desbeijando tudo pra mim. E assim, né? Essa rasgação de cera constante da Kylie com o Travis e vice-versa a gente sabe que quando esses dois se juntaram o neném saiu, né? Será que estão repetindo isso também? Essa fórmula de fazer menino? E a Kylie essa fórmula de esconder gravidez e depois contar pra todo mundo depois de nove meses quando a gente vê o resultado pelo Instagram e YouTube com um vídeo lindo que eu também já reagi aqui no canal? veremos. Julho de 2021 Poxa, é mesa e mesa ali, ó. Pá, pá, pá. No Twitter já começou o quê? Aquele burburinho que você já deve ter ouvido falar das unhas. A inconsistência nas unhas de Kylie Jenner. Ô, Paulo Guedes, traz um emprego pra população. Uma menina lá no Twitter disse o seguinte. Kylie Instagram. dela nunca manter a mesma unha por mais de um mês e a reunião foi filmada por volta de abril. O que significa que ela agora está com o buchinho proeminente. E não vai postar foto agora de corpo. Levando em consideração que a barriga leva o quê? Uns três meses pra despontar? E o evento foi em junho? Eu estimo que novembro ou dezembro ali o neném já nasce. Que sal que espera até janeiro? não sei o mais tardar. Também em julho de 2021 Kylie postou nos stories sushi sem peixe. Sushi de abacate. E isso quem comentou não foi só o povo não. Foi o TMZ e o Page Six. Tabloides. Tabloides. Nessa hora ele já estava falando assim é, Kylie está grávida viu? Kylie está grávida porque não tem só o sushi. Tem também as roupas larguinhas que ela estava usando. E aí pra conter esses boatos o que a Kylie fez? Postou uma foto de um ceviche que é um trem com peixe cru e um martini de lixia. Deve ser ruim a cara não está muito boa não. Mas a pergunta que fica é ela comeu? Ela consumiu essa bebida? Fica aí o questionamento. Agosto de 2021 é agora que eu consigo pegar fogo viu? Aniversário Kylie depois de tantas comemorações icônicas de aniversário ela me solta um brunch um buffet de café da manhã com as coisas que ela mais gosta ok delícia mas aí não foi essa festa que só incomodou não. Uma foto checheleta que nem parece de agora mostrando o rabão pra cara de foto antiga que ela deixou lá planejado sabe? E pior na festa não tinha só esse buffet de café da manhã não. Estava aguentando o quadro pô Kai você já foi muito das baladas? O que que tá acontecendo? Isso nunca te impediu ano passado isso não te impediu porque você tava no Nobu safada. Cadê Kai viajando pra turcos e caicos levando o povo de jatinho para viagem de amigas? Tem alguma coisa estranha aí. Pior que tinha um monte de gente nessa festa dela que ela fez que eu nem vou chamar de festa eu vou chamar de comemoração tinha um monte de gente lá e ela não tirou foto com ninguém e nem apareceu nos stories de ninguém nem um beijinho aqui pra gente falar assim é a Kylie não, não teve Kai você é leolina o que que tá acontecendo? Só pra rememorar aniversário de 20 anos o bolo era amo essa precheca gorda tinha a Jordan tinha a Kylie no mural de borboleta tinha o infame colar de borboleta que o Travis deu pra Kylie avaliado em milhões em muita feiura aniversário de 22 anos dois dois de flor gigante ela posada no meio com a roupa de pluma ela num iate chiquíssimo óculos desse tamanho aí não esse anel fez o que ai fiz lá um negocinho lá da mansão de Hollywood chamei meus amigos os dois que tão aparecendo aqui ó tão de roupa rosa no chá de bebê estavam assim também e assim dicas que a comemoração durou o dia inteiro porque a noite teve um jantar digamos assim porque teve velho em volta da piscina pisca pisca lá na palmeira convidados teve que Chloe Kendall Mama Chris Courtney Travis Borker Anastasia Karen Nicole Victoria Vila Royal Carter Gregory eu não sei de onde que a Kylie tirou esse melhor amigo dela porque que não me levou e o Travis claro que essa falta de fotos rendeu assunto no Twitter o Twitter estava em chamas abre aspas nenhuma foto da Kylie com ninguém que estava na festa de aniversário nenhuma selfie nenhuma foto de look ou foto em grupo ela está definitivamente gravida teve gente também que postou lá no Twitter que o cristal canceriano lapidado em forma de lágrima Chloe mencionou muitas vezes no texto que ela escreveu para a Kylie a palavra baby 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 seria uma mensagem subliminar detalhe que a Kika foi a única que postou uma coisinha ali e na foto do dia a unha da Kylie estava diferente da unha da foto que a Kylie postou comemorando o aniversário dela suspeito não para colocar mais lenha na fogueira Caitlyn língua solta está em campanha para ser governadora da Califórnia aparentemente ela teria confirmado a gravidez da Kylie porque ela soltou assim para os repórteres que estavam entrevistando ela ai 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 eu descobri que eu tenho mais um netinho no forno 18 grandchilders e ai o povo correu falando que era filho do Bert que não sei o que não sei o que e a Kylie depois de muito tempo postou um bumerangue dela de corpo inteiro do nada ela ia vestir a roupa lá no Twitter tem gente até fazendo bolão sobre quando a Kylie anunciaria essa gravidez abre aspas Kylie vai anunciar a gravidez dela moment metgala não now 20 de agosto várias fontes confirmaram a US Weekly que Kylie estaria grávida 20 de agosto ela está tentando engravidar há quase 2 anos uma fonte disse exclusivamente a US Weekly na época ela sempre quis ter outra criança próxima da idade da Storm que ela está tentando engravidar há 2 anos com quem? sozinha? porque com o Travis ela não estava eu tenho uma preguiça dessas fontes que elas inventam uns trem mó geral sabe? não conta nada demais eu quero detalhes específicos vamos de novo de fonte outra fonte disse a People o seguinte Kylie está bem desde que ficou grávida ela tem tentado desacelerar um pouco e descansar mais mesmo assim ela está muito ocupada com Storm e suas marcas ela está radiante e muito feliz é fofo vê-la tão animada o que tem de particular da gravidez de nossa pobre menina aqui com esses albeçudos nessas informações nessas fontes é crime é um genérico demais outra lenha que foi jogada nessa fogueira é a foto maravilhosa do mini cristal da tempestade ela aparecendo assim e a Kylie colocou minha garota favorita em um emoji de coração azul vem um menino aí nesse meio tempo a Kylie ofereceu dois fechos de revista um da Tomorrow e outro que ela postou recentemente da Elle Rússia e a outra que é modelo na entrega é engraçado né a Kylie toda vez sai numa revista a queda está saindo numa campanha com resultados excelentes não precisa mostrar a Kylie a gente já entendeu não precisa humilhar a irmã desse jeito publicamente gente olha essas fotos olha essa que ela está segurando um trem assim parece uma bolsa sei lá que ela está deitada no chão eu falei do Instagram do Twitter e tal mas ó o TikTok não está para trás não viu todo dia que você entra lá é uma teoria da conspiração Leila editora dos vídeos falou Breno eu vi no TikTok fala sobre isso no canal aqui estou Leila tá feliz? assim eu só queria revisitar a gravidez da Storm só para a gente ver que dá para traçar paralelos sim porque as suspeitas de gravidez quando a Storm estava no bucho da Kylie começaram a circular em setembro daquele ano 2017 foi tão grave que a Kylie nem apareceu no famoso cartão de Natal mas Kardashian faz todo Natal o que aconteceu? depois de meses de silêncio postando umas fotos ali de batom umas selfies a Kylie soltou um post no Instagram falando o seguinte sinto muito por ter ficado calada no meio de tantas suposições eu entendo que você está acostumado comigo te mostrando tudo o que eu sempre fiz e minha gravidez foi uma coisa que decidi não fazer na frente do mundo e teve o vídeo maravilhoso da Storm outra coisa que eu queria acrescentar e que eu não ouvi muita gente falar gente não tem mais reality delas elas têm mais privacidade que elas tinham antes e isso é um tempo perfeito para Kylie fazer o menino dela porque assim eu não acho que o reality acabou só porque elas estão em um momento de vida diferente também não mas é porque a Kylie queria ter menino no reality não deu para conciliar muito bem e não somente será que elas não queriam render escândalos no reality porque foi forçado né nossa espremeram que tinha que espremer ali para fazer assunto e render essa última temporada então assim será que elas não queriam que os bafos que aconteciam lá na vida pessoal delas e que era mostrado no reality talvez prejudicasse a imagem das marcas eu mal sei estou trazendo aqui uma análise mais profunda outro motivo de ausência de Kylie é que a bicha estava que estava postando no YouTube né e de repente sumiu e lá se vão cinco meses sem vídeo de Kylie cinco meses sem vídeo aí ela beleza você pode falar assim ah ela mostrou foto da Kylie Swim que é a marca de biquíni dela né Kylie Modas essa campanha já devia estar pronta há muito tempo eu lembro porque Kika falou várias vezes de skins não sei o que não sei o que quando foi ver o trem foi lançado um ano depois então elas tem uma frente para lançar as coisas muito grande isso é caô agora o comportamento ausente da Kylie que Instagram chechelenta que você está de feed viu Kylie pelo amor de Deus sabe o que eu fiquei pensando na gravidez da Storm ela parou de preencher o beiço será que ela também parou nesse momento e por isso que ela nem selfie está postando ai Kylie eu queria te ver sem beiço inclusive tem uma menina no TikTok que parece muito a Kylie antes da suplástica vou trazer ela aqui prometo mas assim né da Storm foram sete meses de sumiço a gente já está o que com uns quatro cinco mais dois meses a gente vai ver esse menino ah claro né não posso descartar a possibilidade que ela simplesmente está no casulo dela se preparando para o Met Gala por que Leonina né todo o Met Gala que a Kylie vai a bicha entrega a bicha segue seria então que ela está concentrando ali todo o engajamento para usar no Met Gala Leonino demais da parte dela fazer desse jeito né teve gente falando que ela até anunciaria a gravidez no Met Gala eu acho que isso não é um preço o suficiente para Kylie vender essa informação não a não ser que ela tenha mudado mas eu acho que ela não mudou não Met Gala não está com essa bola toda não aliás lançou né a lista e os possíveis convidados e as mesas onde eles iam sentar compensa fazer um vídeo aqui me conta que eu quero saber que eu até hoje eu estou em base para caro eu sei que é fake mas eu quero fazer só para lavar a alma depois de tantos indícios eu te pergunto Kylie estaria grávida de quantos meses você reparou que a Kylie e a Cardi B estão ali combinando a idade dos meninos que a Cardi também está grávida né a Koucher vai ser irmã mais velha assim como a Stormy não sei me responde aí teve gente também falando que será que a Kylie está tentando sincronizar o lançamento da Kylie Baby com o nascimento da criança Kylie deixa de ser mercenária deixa de ser mercenária ou esse silêncio ensurdecedor seria para manter a gente ali ó vidrado nos stories no Instagram da bicha porque ela está lançando coleção de maquiagem Kylie Modas fica aí outro questionamento e por último seria que de fato Kylie não mudou de opinião está grávida de novo quer se manter recusa para curtir esse momento não está errada não mas eu estou aqui fazendo o meu trabalho né o som someli de 30 gringas de 30 estou te esperando aí nos comentários porque esse assunto rende né muito obrigado pela sua companhia estou muito feliz de ter voltado um abraço enorme sinta-se abraçade aí na sua casa e um beijo neném até o próximo vídeo